Hoje a gente vai aprontar e eu vou levar vocês junto comigo nessa. Bora? Então vamos lá. Hoje quatro andares de escada. Cheguei. Oi Lô, tudo bem? Tá preparada pra gente fazer uma arte no seu cabelo? Oi galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Dara Fabrício, essa sou eu e essa é minha amiga Lorena. Oi gente! Pra quem já acompanha o canal, já viu que ela participou de um vídeo aqui que foi aquele provando balinhas fino? Isso, que foi bem gostoso. Então hoje eu trouxe ela aqui, que você já virou no título aí, eu vou pintar o cabelo dela de rosa. Mas antes de tudo, já se inscreveu no canal, ativa o sininho de notificação e já deixa o seu like aí se você gosta desse tipo de arte. Né, Lu? É verdade. É um pouco de arte que a gente vai aprontar hoje. É muita arte. A gente vai usar essa tinta aqui, tinta colorida pra cabelo, que ela sai com água. A gente não quer danificar o loiro, que o loiro dela é platinado. Vocês podem ver aí que é bem clarinho mesmo. Então é isso que vai ficar bacana e essa é a proposta do vídeo. Tá preparada? Tô, agora sim. Já que chegou na hora, né, vamos que vamos. Então lembrando, gente, a gente vai pintar o cabelo dela de rosa, esse rosa aqui bem neon até. Ó, a gente já fez um teste de mecha aqui, porque a gente não quer realmente estragar o cabelo. Mas como a gente tá na quarentena, a gente tá aí, né, com esse tempo em casa, daí a gente se olha no espelho o tempo todo e fala, vamos mudar um pouquinho o visual. E essa cor rosa é a cor favorita dela, que é o oposto de mim, bem oposto, porque o meu é tudo azul, meu quarto, a maioria das coisas é tudo azul. Eu dou preferência pro azul. E a minha é o rosa, eu amo rosa desde sempre, tudo eu amo rosa. Tanto que na época do blog, quem acompanha o canal há mais tempo e já acompanhou o meu blog que eu tinha, ela era minha modelã, eles chamavam ela de Barbie, de tanta coisa rosa que ela tem. Então bora começar. Lembrando que essa tinta aqui, ela sai mesmo com água, né? Então aqui, ó, o modo de uso. A gente vem, antes de usar, mantém o produto na posição vertical, coloca uma toalha sobre os ombros, a gente vai preparar aqui. Vaporize o produto a 15 centímetros de distância do cabelo seco, que já tá. Não vaporizar em excesso, uma pequena quantidade é o suficiente. Deixa a tinta secar por 3 minutos e escove o cabelo. Tipo, passar o pente, né? Isso, passar o pente, porque senão já fica aquele aspecto duro, né? Aham, bem concentrada a tinta, né? Então é por isso que vai passar o pente pra dar uma amenizada. E depois, para uma cor mais intensa, repetir o processo uma segunda vez. Em caso de entupimento, é tirar o atuador e lavar com água e sabão. Não aplicar em lugares fechados ou sem ventilação. Então a gente já vai abrir a janela aqui. Lembrando que esse cenário também é um pouco diferente, porque eu estou no apartamento da Lô. Sejam bem-vindos na minha casa. É, vocês viram na intro aí, que eu já dei uma... já bati na porta. Ela já recebeu a gente na casa dela. Então é isso, gente. Já deixa nos comentários aqui. Se vocês estão ansiosos pela cor que vai ficar, eu já tô bastante. Vai ser uma mudança radical. Tô muito ansiosa também, pra ver como vai ficar. Como a gente só tem um spray, que isso aqui é spray, a gente vai começar fazendo mechas. Aí se sobrar tinta, a gente termina de pintar o restante. Pra não ficar, tipo, um lado só pintado e o outro não. Então a gente vai começar fazendo umas mechas e aí vou mostrar tudo pra vocês. Então acompanha aí. Bora! Ó, gente. Agora eu vou mostrar pra vocês o teste de mecha. Ela fez mais que essa mecha aqui, mas essa mecha aqui ela deixou pra gente ver conforme o tempo passar como que vai ficar. E vai ficar bem legal, ó. Vai ficar um rosa bem... um pouco pastel, não vai ficar tão neon, não. Vai ficar apresentável, bonito, né, Lô? Isso aí. Então bora. Bora. Então agora a gente vai começar a colocar as luvas, Lô. Lembrando que a Lorena também vai colocar luva, porque ela vai me ajudar a hora que eu passar o spray. A gente já preparou aqui o pente rosa dela. Gente, é tudo rosa aqui, vocês vão ver. Ela vai ajudar a pentear a mecha pra aí ficar melhor o resultado. Vai começar a agitando bastante o spray. Ai, 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 galera. Chegou a hora. Primeira mechinha a gente vai ver aqui. Eu não sou muito boa nisso aqui, não. Confesso que eu prefiro mais o pincel e a tinta na mão. Que ótimo saber disso. Isso aqui é coisa pra quem tem nome de grafite. É bora. Oh my God. Que lindo. Ó, gente. A primeira mecha, então. Vou mostrar mais de perto pra eles, Lô. Então ficou assim. Olha a luva do jeito que já tá. Por isso que lembrando que tem que usar a luva, porque senão vai mexer todo o dedo. E aí tem que esperar uns três minutos pra pentear. Então a gente vai passando na outra mecha pra não perder tempo. Eu quero ver logo o resultado. Depois a gente penteia tudo junto. Isso. Que garota rebelde. Gente, essa tinta tem um cheiro muito forte. Então, se for usar ela, abre toda a casa aí. Pra não passar mal. Metade do cabelo a gente já conseguiu ver aqui o resultado. Tá ficando bem bonito. Eu sei que no vídeo não fica tão vivo quanto aqui ao vivo. Vivo, vivo. Mas tá ficando bem legal mesmo. Olha só, galera. A metade do cabelo tá feita. Tá gostando, Lô? Tô. Tô amando. Ela já tá vendo aqui, conforme o resultado no espelho. Porque também, né, tem que acompanhar, né? Não vou fazer loucura no cabelo da minha amiga. Ainda mais que ela falou que ela não tem muito dom, né? Eu tenho que cuidar. Eu tô amando essa cor aqui, ó. Tá muito lindo. Que linda! Meu Deus, tô amando essa cor. Eu tô amando essa cor. Galera, finalizamos aqui toda a nossa arte. A nossa pintura. Gostou, Lô? Amei! Eu amei muito. Então, pra finalizar o vídeo, a gente vai num outro cenário. Ela vai tirar essa blusa que ela usou pra sujar mesmo. E a gente vai tirar todas as luvas aqui. Fazer um retagio final aqui. Então, a gente já volta. E a gente vai tirar todas as luvas. Bom, galera. Então, esse foi o resultado final do cabelo da Lô. Dá uma viradinha, modelo. Olha que coisa mais linda que ficou. Ficou super natural. E aí, ficou. Deu uma amestrada com o loiro dela, assim, ó. Eu gostei muito. Já deixa seu like aí. Comenta de 0 a 10 qual que é a nota da minha arte no cabelo dela. Gostou, Lô? Amei. O que você ia dizer? Obrigada. Eu amei muito. Me identifiquei. Amei. Tô muito feliz. Ai, que bom. É o que importa, né? No começo, a gente tava meio, assim, com medo de como ia ficar. Se ia ficar... Ou se não ia dar certo e tal. A gente tava com esse medo. Mas no final deu tudo certo. É isso que importa. Já deixa bastante seu like aí. E acompanha a gente lá no Instagram. A gente vai postar umas fotos. E aí, o meu Instagram é... ArrobaDaraFabricio. O da Lô. Lorena C. Marcal. Isso. Tá aparecendo aqui na tela pra vocês. Então é isso, galera. Até o próximo vídeo. Um super beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.